É meu povo, já tem o que? Já vai pra 5 horas. A gente tá na estrada de chão aqui, em busca de nova Ubiratã aqui no Mato Grosso. E nada, não tem posto de gasolina, não tem sinal de GPS, não tem sinal de internet. Não tem casa aberta, não tem nada. Só vistei agora essa fazenda e depois de 4 horas a gente passou por algumas aí pra trás. Mais distante da beira da rodovia. Essa rodovia é a 130. Aqui é a rodovia estadual do Mato Grosso. E a gente tá aí, ó. Ó, tem um posto de gasolina marcando aqui em Santiago do Norte. Daqui a 27 km. E a gente vai aí rompendo em fé, né? A fazenda aqui, ó. Fazendo aqui tudo, fazenda de plantação de soja. Os colegas que tá aí na frente também, tá indo pra Sorriso. Aí a gente tá junto aí. Porque não tem um apoio, não tem nada, nem uma borracharia, não tem uma oficina. É tudo deserto. Aí a gente tá junto aí porque qualquer coisa... Um só corre o outro, né? Tenta socorrer, né? Tenta ajudar. O trem não é fácil, não. Estrada do homem aí, vem um colega subindo, carregando feno. E a estrada, a cada hora que passa, piora. Nós passamos na região bem deserta. Região de mata. Não é nem pra descer do caminhão. Agora não, agora aqui tá perto da fazenda. Mas passamos na região ali pra trás que era só mata. E o pessoal comentou com nós que é Paragominas. Vai em Paragominas, aqui no Mato Grosso. É uma região perigosa. Região das onças. Calma aí, ó. Diz que vida de caminhoneiro é fácil. Olha aqui. Olha a rodovia nossa aí, ó. É a BR-130 aqui no Mato Grosso. Isso é Mato Grosso do Norte. Aqui não é Mato Grosso do Sul, não. A gente vem aí, 30 por hora, 20, 15, 10. Depende muito aqui do trecho, né? E a gente continua na estrada aí, ó. Hoje tá com 15 dias que eu tô fora de casa. Eu fui lá pro Pará, Pacarena. Aí me mandaram pra carregar aqui. Novo Piratã. Descarreguei lá em Pacarena e agora vim carregar aqui. Já vai pra 2300 km rodando. E eu já tô com dois dias que não tomo banho. Não acha banheiro nessas estradas. Não acha posto. Achei um posto de gasolina. Lá perto do Paragomina. Mas o posto tava fechado. Não tinha... O banheiro também já tava fechado. Tudo fechado. Era nove e meia da noite. Teve que tomar um banho de gato. Você sabe como é que gato banha, né? Alimentação também tá complicada. Ontem eu ainda consegui lá em Ribeirão, Cascadeira. Fiz um café e fritei dois ovos e uma farofa. E é até agora. Sem almoço. Três horas da tarde. Só com café da manhã. Rapadura é doce, mas não é mole. Aí ó. Aqui já é mata fechada. E a gente vai aí rompendo em fé. Deus é fiel e maravilhoso estar conosco. Tem que tá com os vidros fechados. Porque a poeira é demais. Só no ar-condicionado aqui. Esse ar também não tá com nada não. Tá bem fraquinho. A mesma coisa, não tem nada ligado. E a minha água tá acabando. Tá bem que tem um posto. 27 quilômetros. Já quase, já não tem água mais pra beber. Vamos que vamos. Vamos rompendo em fé. E aí E aí E aí Obrigado.